Bom dia, família! Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês. E hoje eu estou com... Hoje eu senti um pouquinho de efeito colateral. É... Tô indo no banheiro mais do que... Mais do que... O que devia, né, gente? E já apareceu um espinho aqui indesejado, mas eu acho que é... Normal. Sobreparece. Tudo certo. Então alguém tá no sofá assistindo. Mesmas coisinhas de sempre, mesmo cotidiano. Minha mãe aqui, lá na... Lá no tanquinho, minha avó, ela só vive lavando roupa. Essa mulher ama lavar roupa. Tá ali. Ai, gente, eu tô ansiosa porque eu tô esperando um presente hoje especial. Não é uma só inscrita, porque eu não acho vocês só inscritos. Tá? Eu sempre digo que vocês são minha segunda família. E daí, quando eu falo isso, eu falo de verdade, de coração mesmo, tá? Coração aberto. De peito aberto. Acabei de falar com a minha irmã Adriana. Gente, ai, que saudade que eu tô da minha família, das minhas irmãs que são lá da Paraíba. E eu só tenho as lágrimas aí. Porque a gente fala pelo WhatsApp, não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa, do que a gente estar presente, abraçar, sentir o calor humano. E eu tô com muita saudade dela, gente, vocês não tem noção. Muita saudade. São cinco anos longe. Então, é saudade demais. O Diogo está aqui, muito pleno, maravilhoso, com o celular da avó dele. A avó dele comprou um tablet pra ele, mas ele não quer saber. Ele só quer o celular da avó. Né, filho? Manda beijo. Tu quer sonhar meus cabelos? Não sonha. Beleza. Beleza. Tá tudo beleza hoje. Não tá? Beleza. 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 Manda beijo. Beleza. Tu é linda, tu sabia? Todo mundo fala que tu é linda. Tu tá alisando a mamãe, é... Tem carinho mais lindo, mais gostoso do mundo. Não existe. Beleza. Beleza. Beleza, minha segunda filha, gente. Vem aqui. Vem aqui pra te arrochar, meu amigo. Minha beijo, minha beijo, minha beijo, minha beijo. Gente, já tô de bigode. Mulher de bigode. Vem aqui do meu livro. Sabe, sabe, meu Deus. Ó, minha beijo. Eu vou filmar K1 pra vocês, escondido. Vou filmar K1 escondido. Mãe, as pessoas do canal amam a tu. Gostam de tu, tá? Gostam mais de tu do que de mim. Lógico. Pra o pessoal linda, maravilhoso, dizer o verdadeiro mando um tiro com o cérebro do mundo. Ah, perdoe, gente, é que é lindo. Gente, vocês acreditam que a minha mãe tem 60 anos. Não parece. Olha o corpinho dela. Chico. Tô de bigode, meu amor. Não tem uma barriguinha. Ela não tem. Veja, tá aqui, ó. Não, tem não. Tu tá forçando. Não tem barriga. Meu armário ali já caiu uma corta. Tudo certo. Agora, com a sensação que eu tenho barriga, nós ver, ó. Tudo caiu. Vou ganhar muito dinheiro, com o fé em Deus, só vai fazer tua plástica. Tão cabelo pra cair, barra cair, dá cabelo pra cair. Ela tem um probleminha com o olho dela. Mas vai fazer a plástica, se Deus quiser. Pense positivo, mulher. Olha, eu vou fazer o mesmo. Não vai? Não precisa. Ajeitar os olhos, vai ficar mais nova ainda. Bonitona. Tanta coisa pra cair. Tanta coisa pra cair. Tão pra cair no lugar. Não vai, mãe? Caiu, eu vou ter no lugar. Tanta coisa pra cair escondido. Tá tudo no lugar. O que é pra cair escondido, tá tudo no lugar, não tá? Gente, vou descer um pouquinho lá embaixo com o Diogo. Que o Diogo está estressadíssimo. Mãe segura Belô. Senão Belô vem com tudo. Mãe tá ali assistindo a Cravinha Rosa. Eu acho que tá dando graças a Deus que eu vou sair com o Diogo. Bora, braço não. Vamos descer. Tu já é grande. Mãe, eu manjo. O braço, Diogo. Manjo. Tamanho dessa criança, Karen, não dá no braço. Jesus amado. Olha isso. Dá beijo, né, mamãe? Dá beijo. Isso. Hoje tá meio nublado, gente. Mas tá bom pra brincar, né, Douguinho? Mamãe, braço não. Tu quer passear. Tu quer ir pro braço pra quê? Pra... Gente, eu vou botando o Diogo pra carregar o presente. Vem, Diogo. Chegou recebido. Ha, ha. Adoro. Vem, Diogo. Carrega o presente da mamãe. Vem. Gente, tá uma... Chegou comprinhas e chegou recebido pra mim. Esse recebido aqui eu sei quem é. De Pri. E chegou comprinhas pra Diogo. Diogo pensou que tem um caminhão no lixo. Vocês acham que esse menino é louco pro caminhão? A vovó tá abrindo, curiosa. É calçado, hein? É calçado, vovó. A pessoa não quer caminhão no lixo. É caminhão no lixo. Me esqueci, vai ter que comprar um caminhão no lixo pra ele. Não. O que é isso, Diogo? Eeeeee. Eeeeee. E saudália bonita. Nossa, meu pai. Olha, gente. Como é lindo que ela acha. Deixa eu tirar aqui uma elástica aqui. O nosso rico dinheirinho. Ela tem uma elásticazinho. Olha só, que linda. Eeeeee. Eeeeee. Nossa, que lindo. Pai. E o tênis. E o tênis. Eita, pai. Olha esse tênis, gente. Muito lindo. Nossa, pai. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Olha, confortável, hein? Olha, pai, vem, vem, pai. Confortável. É caminhão no lixo, não. Vem, pai. Vem, que é saco. Chega, pai. Vou abrir o outro. Esse aqui é de Diogo. Os meus calçados de ovo. Vem, pai. Vou abrir esse. Esse aqui veio no meu nome. Deixa eu ver o que que é. Gente, eu tava esperando tanto esse vestidinho. É da Shein. Vem, cara, viu? É, papai. É mesmo, é teu não, cara. Deixa eu mostrar o meu vestido da Shein. Esse é da tua mãe, esse? Mãe, a mãe te dá o saco. Gente, esse é um vestidinho muito lindo. Olha que lindo, né, mãe? Gente, eu apaixonei. Faz assim, mãe, pra mostrar. Gente, que lindo. Se eu soube que era assim, de Diogo, pra mim. Mas eu tô velha, que eu podia essas coisas. Olha atrás, como ele é. Ai, é todo e distinto. Lindo demais. Tô apaixonada. Muito lindo. Eu vou vestir esse vestido do meu nome. Porque ele tem a cara do novo com a rasteirinha. Vai ficar tudo. Agora eu vou abrir o mais importante. Vou abrir o mais importante. É, guardando sacolinha, né, mãe? Vou abrir o recebido. Esse recebido é da Pri. Mais que escrita. É uma segunda. Minha irmã, de outra mãe, né, gente? Tá pesado, hein, Pri? Minha mãe vai ter que filmar pra mim abrir. Eu não sou boa em abrir embalagens. Já vou destruindo tudo. A Pri embalou de noite. Gente, pelo sério. É pesado essa sacola. A Pri embalagem. Tem uma cartinha, gente. Sai, Diogo. Não, Diogo. Não pode. Gente, olha só isso. Eu disse que era... Maquiagem. Nossa, tem muita coisa. Esponjinha pro rosto. Muita coisa, gente. Olha o batom que eu amo. Senhor do céu. Creme para o corpo. Mais o que? Corretivo. Olha, gente. Vou tirar pra vocês ver se tá fumando, mãe. Tá pegando? Tá, pegando. Tem batom. Tem corretivo. Tem um serum que eu tava precisando. Serum pro rosto. Um tônico facial. Creme pra o corpo. Eita, que essa aqui é babado. Essa é babado. Essa é menina. Olha isso. Olha isso. Agora eu faço da minha amiga Ana. Jesus. Não, gente. Para tudo. Pode parar. Para tudo. Para, gente. Olha essa paleta. Só com as coisas babadas. Porque eu amo. A prima me conhece. Ela assiste os meus vídeos. Ela assiste os meus vídeos. Gente, que amor. E olha só. Ela me mandou um esmalte rosa. Porque ela sabe que eu sou apaixonada por cor de rosa. E esse aqui é? Um perfume. Um perfume, gente. Muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Me devem as esponjinhas. E esse aqui é uma máscara emergencial. É para o cabelo, gente. Eu uso muito. Se o cabelo estivesse em vida, eu paco e come. Eu vigore e trago a vida. Caraca, muita coisa. Eu tô apaixonada. Eu vou guardar tudo em assim. Porque o Diogo quer atacar. Muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Essa paleta é babada. Bota assim, mãe. Coisa assim para não tapar a câmera. Essa paleta é babada, não é não, mãe? É. Me dá minhas esponjinhas, Dioguinho. Minha cartinha, gente. A minha cartinha. De todas, gente. Eu sei que o bem material, a gente gosta de ganhar presente. Isso é claro, é nítido. Mas, a carta. Boa noite, Kelly. Tudo bem? Escreva essa cartinha para te agradecer por tudo que você fez por mim. Espero que goste dos presentes. Foi de coração. Saiba que você é uma mulher iluminada, abençoada. Obrigada por tanto que fez por mim. Saiba que Deus te usa muito. Você é muito forte e guerreira. Deus abençoe a sua mãezinha. Ela é uma bênção em sua vida. Deus é fiel. Vejo muito o Espírito Santo de Deus nela. O Dioguinho é a coisa mais fofa do mundo. Que Deus continue lhe dando força no seu propósito. Porque só quem sofre de dores emocionais sabe o quanto é difícil, né? Você é a nossa missionária. Brincadeiras à parte. Quero que você saiba que você sempre está nas minhas orações. E um dia, nós todos que sofremos disso, teremos a nossa tão sonhada cura. Coraçãozinho. Eu creio. Que Deus abençoe. Feliz Natal e um ano novo abençoado. Um beijo da sua inscrita, Priscila. Ai, Priscila. Brito, me fez chorar. Obrigada também pela mensagem que você mandou, talvez, falando sobre mim. Considerei-o como a sua segunda mãe, viu? A partir de hoje, você é minha filha. Eu te conheço. Pai, eu quero dizer que o Espírito Santo te conhece. Nosso Senhor Jesus Cristo te conhece, né? E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para te oferecer, né? Que o Senhor venha te com o pedido de bênção. Que esse ano novo que vem atrapar para você seja de muita bênção, muita glória, né? Creio que o Senhor vai operar tanto bilhete na sua vida. E um abraço bem grande da sua mãe, de coração, Solange. Espero que a sua mãe verdadeira não fique com ciúme. Não tenha ciúme, viu, mamãezinha? Porque você é a mãe, de coração, de sangue de ti. Eu sou a mãe. Pri, eu amei tudo. Em especial a sua carta. Isso só me faz me fortalecer para que eu siga adiante com o meu canal, enfrentando todas as coisas que você sabe que eu enfrento. Mas isso aqui, essa carta, só me fortalece e me faz seguir em frente no meu caminho, no meu propósito. Obrigada, de coração mesmo. Obrigada por tudo. Obrigada. Nós te amamos. Obrigada, mãe. Benção. Beijo. Melhores despejos para você, coração. Gente, como a pessoa me conhece tão bem, só pelos meus... Só pelos meus... Porque eu e a Pri, infelizmente, não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente. Mas a gente não sabe dos planos de Deus. Quem sabe um dia... Pri, eu amei tudo, mulher. Eu tô passada. Eu amei tudo, tudo, tudo. Essa paleta é babado. E o esmalte e rosa. Tu tinha que colocar alguma coisa rosa, né? E a carta, gente. A carta me fez chorar, Pri. A tua carta me fez chorar. E me fez bater no peito e saber que Deus sabe toda a luta que eu enfrento aqui nesse canal. Não é em vão. Tem o amor. Muitas pessoas que me amam aqui. E é isso que importa. E é isso que importa. O amor, o amor, gente, tá? O amor sempre vence. Vence toda a maldade. Vence tudo. Vence tudo. Fora, Diogo, ali. Brincar no partinho do condomínio. Tá bem nublado hoje, então. Vim aqui pra cima, né, Duquinho? Olha como é... É? Olha como é... É? Pra entender bem tudo. Ó, gente. Essa era bem legal. Vou brincar, tá vendo? Tinha até um saco ali de... Ha, ha, ha. Acabou quando tiver com as raras, descer aqui e dar um soco ali, ó. Ha, ha, ha. Né, Duquinho? Vai pra onde? Por aí não. Por aqui. Vem. Vai brincar onde na escola? Ali, ó. Vai. Vai brincar ali. Vai, Diogo. Vai, Diogo. É assim, menina minha. Ha, ha, ha. Ei, ei, ei. Vai de novo. Vou, eu quero. Vai de novo. Tô vendo o carro. Volta. Volta. Vai. Corre. De novo. Vai lá, Diogo. Vai. Vai, Diogo. Tu consegue? Ha, ha, ha. É, parabéns. O que é que tu tá pronta, né, Diogo? Sai aí agora. Vem. Vem. Tá cedo, né? É. Minha mãe tá ali. Kelly e a Carla já cortei pra tu fazer. Até parece que o Maurício é meu, gente. Ha, 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 ha. Gente do céu. Quando eu pensava que ela ia dizer que a Carla já está aqui pronta pra dar janta. Ha, 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 ha. Ai, o Deus. Ha, 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 ha. Estamos aqui na rotina de sempre assistindo minha novela O Clone, que eu amo, gente. E Diogo está tirando o nosso juízo hoje. Está tirando, não tá, mãe? Bota tirar o juízo. Diogo, tira o juízo, tira o teu juízo, tira. Tira, não. Eu não vou ouvir, não tem. Hã? Porque ele já não tem. O meu tá se acabando. Ha, 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 ha. Aí a mãe diz que eu já não tenho juízo. Aí Diogo quer tirar o restinho que eu tenho. E o dela, a bichinha, ele tá querendo tirar, né? Ha, 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 ha. Agora tá aqui, saquetou no tablet dele, que a vovó deu. Não vou nem mexer com ele, porque se eu mexer, já sai. E meu vídeo não seria meu vídeo se não tivesse alguma coisa de remédio, né? Menina, minha mãe é do puto. É o grito que ela tem. Ela vai pegar a calma agora. Ha, 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 ha. Não seria meu vídeo se eu não pegasse e dissesse que ia tomar um remédio agora, né? Ha, 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 ha. Vou tomar o Lamotrigina agora, gente. Bem à tarde. Oi. Tô vendo o caminhão. Diogo é louco pro caminhão. Vou tomar agora um Lamotrigina, né? Tudo certinho. Espero que a noite eu durma bem, porque ontem eu não dormi tão bem. Gente, você sabe que eu sou amante do cuscuz, né? Ha, 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 ha. É panela sem carro, ha, 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 ha. Já tá aí, minha mãe que botou de molho, porque ela disse que quando eu boto fica ruim. Aí pra ficar molinho, ela aqui botou de molho. Ela deixa... Quanto minutinho, mãe, tu deixa de molho? Minha mãe nem mais. Minha mãe nem marca, gente. Fica fofinho com o cuscuz dela. Eu coloco com pouco tempo, aí eu vou botar no fogo e fica duro, meu. O galo não fica bem fofinho. Gente, começou um temporal do nada. Aqui no Rio é assim. Vou mostrar pra vocês. E olha, eu gosto desse clima. Eu amo esse clima. Olha isso. Olha. Muita chuva. O bichinho aqui tá lindo. Olha, esse aqui é como tá alagado. Porque esse aqui é um condom... É pra fazer condomínio também. Tem condomínio ali, tá vendo? Mas fica assim, olha. A gente sabe. E o bicho é lindo. Bele para o mar. Mar de loma. Muita chuva. Olha só. Vai dar 16 horas ainda. Vai dar 6 horas que ele já dormiu. O bicho dorme geralmente de 6... De 6 e meia, 7 horas. Agora, pra manter ele dormindo. O papai dele já disse. Segura que tem que manter ele dormindo. Porque se ele acordar... A noite vai ser longa. Uma carninha cebolada. Muito boa. Tem que ter coisinho. Olha, gente. Já deu pouca cebola hoje. Olha, gente. Gente, mamãe, a gente vai aparecendo aqui. Só Deus pra vocês, né? É, mãe filmou. Aí não deu pra ver direito os produtinhos que veio no recebido. Que a Pri me mandou. Então, eu vou mostrar pra vocês. Coisinha por coisinha que veio, tá? E que eu tô apaixonada. Vocês viram ali que deu pra ler a carta. Deu... A minha mãe tava filmando a bichinha, rapaz. Aí não pegou direito os produtinhos. Então, eu vou mostrar pra vocês. Bom, essa foi a caixinha. Muito linda, amiga. Um cheiro tão bom já com essa caixa. Aí, a cartinha, né? Que eu já li. Vocês viram. Aí eu vi um... Esse daqui é uma máscara emergencial. Pra seu cabelo estiver servido, opaco. Ótimo. Tava precisando, né, gente? Tudo que a Pri me mandou, gente. Tava precisando. Aí aqui é... Extrato de barbosa e ácido hialurônico. Quanto é não? Ótimo. E ácido hialurônico. Tudo de bom. Glow facial. Ela mandou também o serum, gente. Biocerum. Olha só. Tudo que eu tava precisando. Eu tô zerada. Tô meia zerada, gente. Eu nunca mais comprei. Corretivo líquido. Um batom babado daqueles... Eita, caiu. Um batom babado, meu filho. Daqueles que eu amo. Vermelho, mate, né? Esse é o tônico. Tônico facial. Tonifica e reequilibra a pele. Nossa, a Pri mandou coisa bem... Que eu tava precisando pra pele mesmo. Porque vocês sabem, né? Esse daqui é um... Batom cremoso semibrilho. Olha. Tá apaixonado. Esse também, gente, é um batom líquido mate. Da Dylos. Esse daqui... Vou abrir pra vocês. É... É... Um fresco. Gente, eu senti... Nossa, é o cheiro disso aqui. Muito cheiroso. Ela me disse que ia me mandar alguma coisa rosa. E ela sabe que eu amo rosa. Aí me mandou o esmalte, gente. Da Impala. Olha só. Essa cor. Eu vou botar... Amanhã eu vou ajeitar minhas unhas. Vou botar o rosa. Só por causa que o Previo mandou esse rosinha aqui. Aí tem também... O creme para o corpo. Com nutrição prebiótica. Muito bom. Tudo... Natura todo dia. Gente, vocês não tem noção de quanto eu tava precisando dessas esponjinhas aqui. Eu tava com a minha muito sofrida. Aí eu tenho uma dessa aqui, mas já é tão sofrida a minha. Aí tem essa. E as outras com formatinho de coração. Gente, vocês tem noção? Olha que linda. Dá até pena de usar, né? Com formatinho de coração. Ó. Então, por último, não menos importante. Isso aqui, menina. Eu fiquei impactada. Olha a embalagem, gente. Da Eudora. Tá vendo? Então, vocês já sabem que Eudora é babado, né? Eu vou abrir pra vocês verem as cores maravilhosas que vêm nessa paleta. Linda, linda, linda a embalagem. Criou o plásticozinho. E olha as cores, gente. Olha isso. Todas essas cores aqui são muito lindas. Muito, muito, muito. Esse marronzinho. Vou botar antes, né? Você faz. Depois eu bota... Olha isso aqui, gente. Escuro. Eu amo maquiagem escura. Um brilhinho. Nossa. Prano novo, ó. Lindo. Da Eudora, gente. Muito lindo. Apaixonado. Foi essas coisinhas que a Prima me mandou. Né? Tudo isso aqui. E o mais importante foi a cartinha, gente. Eu sei que vocês vão falar. Ah, o mais importante é a descreta. Sim, o mais importante é a carta. Você acredita. Bem material. Todo mundo gosta. Lógico. E bem material. Quem é que não gosta de presente, né, gente? Pelo amor de Deus. E a cartinha. Eu já li. Cada coisa é linda. Vocês viram? Chorei e tudo. Então, minha caixinha é linda. Eu tava precisando de tudo isso aqui que a Prima me mandou. Você tá adivinhando. Então, apaixonada. Amei tudo. Gente, vou experimentar essa maquiagem que a Prima me deu. Vou experimentar. Vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Joguei uma maquiagem bem basiquinha aí. Né? Olha essa sombra. Não sei se vocês estão vendo, meninas. Essa sombra é linda, ó. Eu gosto de tons neutros também. E gosto de tons bem... Bem escuro o olho, né? Mas aí é quando eu saio que eu pego e deixo meu olho daquele modelo. Minha cara bem rebocada. Então, me laqueiei um pouquinho pra vocês verem. Né? Vou ter os produtinhos que a Prima me mandou. Muito bom, gente. O... O... Esqueci o nome. Você que coloquei. Ah, nossa. Antes eu usei um skincare. Que é pra... Antes da maquiagem pra usar. Né? Eu usei o que eu tinha em casa. E botei um pouquinho só de... Só que um negocinho bem básico. Só pra vocês verem, tá? E é isso. Eu disse pra vocês que ia me dedicar um pouco mais ao canal. E é isso que eu tô procurando fazer. Procurar fazer mais vlog. Mas também não sair do meu nicho. Que é falar sobre as dores emocionais, né? Sempre eu tô falando aqui sobre as dores emocionais. Eu dou uma misturada. Eu falo sobre... Agora procurando... Desculpa, gente. Procurando fazer vlogs também. E é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando também. Eu estou procurando me dedicar muito mais aqui ao canal. Me dedicar muito mais pra vocês. Porque vocês estão sempre aqui me dando força. E vocês merecem que eu me dedique muito mais, né, gente? Então, assim... Eu tô feliz por causa disso. Porque eu tô podendo gravar vídeos. E vocês sabem que eu gravo quando eu tô bem. Quando eu não tô. E espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje, tá? Eu pretendo fazer uma live pra vocês. Em breve. Eu digo em breve. Mas eu sempre faço live surpresa. Vocês sabem. Por isso que eu digo. Ativa o sininho de notificações. Pra você, assim que você... Eu fizer uma live. Ou um vídeo. Vlog. E você ser notificado. Porque eu faço live surpresa. Tá? Mas dificilmente eu aviso que eu vou fazer uma live. Deu, assim... Vontade de eu fazer uma live. Eu pá! Chego no canal e faço. Então... Pra você que gostou do vlog. Você deixa aí. Você clica aí em gostei. Pra você que chegou de paraquedas. Não tá entendendo nada. Vá olhando meus outros vídeos. Entender o meu conteúdo. Se você gostar, você se inscreve. Já vá assinando no sininho de notificações. Dando aquele like também. Vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês. Tá? Pra vocês começarem a me seguir lá no meu Instagram. Pra vocês ficarem mais pertinho de mim. Porque eu gravo várias stories lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog, gente. E... Sem mais delongas. Beijos pra vocês. Até o próximo vlog, vídeo ou uma live. Boa noite. E aí E aí Obrigado.